Web Rádio Verdão. A rádio do torcedor palmeirense feita por palmeirenses. Web Rádio Verdão. Você está ouvindo Web Rádio Verdão. Oferecimento. Centenário de Glórias do Palmeiras se transforma em coleção de figurinhas oficial exclusiva produzido pela Panini. A Sociedade Esportiva Palmeiras e a Panini lançaram o livro ilustrado oficial Palmeiras Centenário de Glórias. O álbum de figurinhas que retrata todo o esplendor da trajetória do campeão do século XX. Uma coleção exclusiva de 400 cromos adesivos, sem deles especiais, metalizados e em tecido. Reúne os grandes craques e talentos que escreveram em letras douradas as páginas gloriosas da história esportiva do clube, que nasceu como palestra Itália e detém uma das mais ricas galerias de títulos e troféus do futebol mundial. Panini, a maior editora de colecionáveis do mundo. pizzeria Cezanne, pioneira no mercado de pizza premium, coloca à disposição em seu cardápio a nova linha Cezanne Gourmet Napolitana. Desenvolvida com a original farinha Caputo 00, La Farina de Napoli, além de todos os ingredientes original e de Itália. Com fermentação 100% natural, é leve e crocante com sabor único, deliciosa. A Cezanne oferece ainda pizzas clássicas em grande variedade. Saboreie nosso site, pizzeriacezanne.com.br e aprecie o verdadeiro sabor da pizza napolitana. Cezanne, a arte do sabor. Web Rádio Verdão, bicampeã do prêmio Ford Asteresp. Começa agora, o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Participe, pelo Twitter, arroba Web Rádio Verdão, facebook.com, barra Web Rádio Verdão. O melhor time de comentaristas, do rádio brasileiro. Tudo que rola dentro e fora das quatro linhas. Análises. Resultados das partidas. O melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirenses. Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a lua não apagada, sai bem, Oito e vinte e nove em São Paulo. Nove graus. Palmeiras três, Havaí um, muito tempo que eu não falava com alegria, pois o Palmeiras hoje, além de um bom resultado, também praticou um bom futebol. Esse assunto, esse bate-papo começa agora em nome de Pizzeria Cezane, é melhor de São Paulo, em nove endereços. Para melhor atendê-lo, acesse pizzeriascezane.com.br e a emoção dos campos, galera. A emoção dos campos de futebol agora em álbuns de figurinha. Vai lá, corra, compra o seu álbum de figurinha na banca mais próxima de sua casa. Figurinhas, álbum de figurinha é com a Panini. Vamos lá, eu trago para você no pique agora o... Resumo da partida. Resumo da partida, o que aconteceu entre noventa minutos e alguns quebrados. Cláudio Ritt, a sua análise, o seu resumo, a sua ótica, a galera quer ouvi-lo. É, Zé Mistério, o torcedor está comemorando e comemorando muito, não só pelo resultado, mas pelas mudanças e pela vontade que o time entrou hoje em campo. Lógico que as dúvidas ainda continuam, né? Leandro Almeida, o próprio Amaral, são jogadores fraquíssimos no time do Palmeiras. Mas hoje também não fizeram tanta lambança assim, né? No time não prejudicaram tanto o time. Quem acabou afetando um pouco mais, que acabou sofrendo o gol em cima dele foi o Jackson. Mas também não prejudicou tanto assim o time, ajudou bastante. Gostei muito, o Alione jogou muita bola hoje, realmente jogou tudo o que pode, tudo o que sabe. Eu acho que ganha aí uma chance, acredito eu, que Marcel Oliveira usará a Alione quarta-feira. Se não usar, aí eu vou falar uma coisa pra vocês, é, esquece porque não tem mais jeito. É os queridinhos e o resto é o resto. Mas eu espero que ele utilize o Alione pelo menos, porque deu uma movimentação no meio de campo. E não só no meio de campo, no ataque também, porque ele finalizou várias jogadas de ataque. Então, Cristaldo jogou muita bola, correu bastante, foi oportunista, conseguiu o seu golzinho. Já estava faz tempo aí querendo fazer um golzinho, não estava tendo tantas oportunidades. Mas conseguiu e o time hoje se reapresentou como o torcedor gosta de ver e queria ver o Palmeiras jogando. Então a gente vai ficar na dúvida pro jogo de quarta-feira, que é um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. O que Marcelo Oliveira vai fazer, Zé Mistério? Eu tenho muitas dúvidas, mas o que importa hoje é o resultado que deixa, pelo menos de hoje pra amanhã, o Palmeiras no dia 4. E deixa o torcedor um pouquinho mais tranquilo. Mas um bom futebol apresentado, boa movimentação de todo o time. Estão todos de parabéns, inclusive você pela narração. Obrigado, querido. Bom análise do Cláudio Ritch aí, gostando muito da apresentação do Verdão. E lógico, estamos todos curiosos, vamos discutir isso no Trocando as Bolas terça-feira, a manutenção desse time. André Nério Palmeiras ganhou de 3 a 1 do Havaí. A torcida muito desconfiada, um time novo, caras novas e o resultado veio e o futebol funcionou. Resumindo, bem resumidinho no pico, correndinho, vontade. Coisa que o Palmeiras não apresentou contra a Ponte, não apresentou contra a Chapecoense. E faz muita diferença. O Palmeiras, jogando contra esses times Havaí, Chapecoense, Ponte Preta, se mostrar vontade, ganha. Simples, independente se é este elenco de hoje renovado, cheio de opções novas, ou o anterior. Se jogasse com vontade, ganhava. Era simples assim. Mas esses que entraram, que tiveram a oportunidade hoje, mostraram que tem capacidade de substituir as peças do Marcelo Oliveira e substituir bem. Simples. E eu acho que não é... Se o Cláudio Ritch está com muitas dúvidas, imagine o Marcelo, né? Tá certo. Bom, eu achei que o Palmeiras jogou muito bem. O time muito solto dentro de campo. Parece que tem muita responsabilidade, né? Porque são jogadores reservas e com isso não tem muita aquela responsabilidade e aquela cobrança que vem de fora. Porque são jogadores que não são medalhões, como alguns outros jogadores que jogam na equipe principal. Mas eu gostei. Gostei do ataque do Palmeiras. Achei um time muito coletivo. Uma outra jogada do Gabriel Jesus ali, que foi um pouco fominha. Mas é o instinto do moleque. Eu acho que o Alione amadurecendo a cada dia mais. É um bom meio-campista para o Palmeiras. O Palmeiras acho que achou um jogador de ligação, um jogador de contra-ataque, um jogador que sabe o que faz com a bola. A defesa do Palmeiras um pouquinho atrapalhada. Lógico, o Leandro Almeida e o Jackson não são jogadores de perfil para o Palmeiras. E o Egide, por incrível que pareça, não comprometeu na lateral esquerda. No miolo do meio-campo, Thiago Santos sempre marcando muito forte. E o André Giroto sempre dando suas cabeçadas, mas é normal. Jogo muito bom. É um ataque lá e cá. O Havaí pecou na finalização e pecou também na falta de qualidade que tem o seu elenco. E por isso o Palmeiras mostrou que realmente foi dono do jogo. Mandou no primeiro tempo e mandou no segundo tempo. Gostei do Verdão e eu espero que, se for esse time, se for outro time, se for qualquer time, que quarta-feira faça um bom jogo. Porque na Copa do Brasil é outro papo, tem o gol fora de casa e a responsabilidade é maior. É, é só ter essa vontade, né, Zé? Independente de quem entra em campo ali, se tiver essa vontade, essa aplicação que teve hoje, é natural que o resultado venha, né? Então, é isso aí, cara. O jogo de hoje foi até bom, cara. Pra quem ficou sentadinho no banco ali, quem não foi relacionado, que tava vindo, entrando direto, falar, ih, vou ter que correr. Né? Fica a dica aí. Tá certo. No oferecimento de Agnos Esportes, a marca dos campeões. A galera quer conversar com a gente. Mande sua mensagem de voz, 11992670461. Arquibancada virtual. Diego Pinheiro pergunta aí, ó, galera, boa noite, hein? Se o Palmeiras for campeão da Copa do Brasil e terminar em quarto, o quinto lugar fica com a vaga para a Libertadores? Sim. Sim. É o quinto lugar, tá bom? Vai pros quintos. Ou, isso pode acontecer com o Palmeiras também, né? Se ele não entra no G4, fica em quinto. Santos ou São Paulo ganha. É, a gente vai também. Só que lembrando que o campeão da Copa do Brasil precisa estar dentro do G4, tá? E se lembrando que tanto a quarta como a quinta vaga é aquela, vamos dizer assim... Pré-Libertador. Pré-Libertador. Sim. Pelo título da Copa do Brasil, o cara já vai direto pra fase de grupos lá, né? Isso aí. E o Bruno de Alagoa manda uma mensagem aqui, ó. Olha aí, galera, sempre muito bom acompanhar os jogos com você. Fala no microfone. Fala no microfone, que você não é novinho nessa área, não, tá? É que eu não tô me ouvindo, por isso que eu achei que tava no microfone. O inferno. Assinantes da Web Rádio Verdão, aí, galera, quem quiser entrar no grupo, ó, esse time com o Dudu é o time certo, que é o Tom Alves. Gostaram, Cláudio Rito, da entrada do Dudu? Acho que com o Dudu o time funciona melhor. Esse time aí. O time funciona também com o Dudu. Funcionou muito bem também, tanto com o Mochi como com a Lione. É lógico, o Mochi ainda falta ritmo de jogo, né? Ainda falta ele se introsar um pouco mais. Mas jogou bem. Mas jogou bem, entendeu? Marcou. É, exatamente. É um cara que não tem bola perdida, vai em todas as divididas, tem uma boa visão de jogo e tem um bom toque de bola. A gente fica sempre se perguntando o porquê do Marcelo Oliveira não utilizar o jogador, pelo menos como faz de vez em quando com o próprio Cristaldo e com o outro que ele coloca só 10, 15 minutos. A Cátia de Itaquera, Dudu é fera, galera. É, o Ademir Carelli, o Marcelo Oliveira não entende nem de limpar a bunda dele. Ô, louco. É, quem mais tá por aqui, ó. O Mércio Espada, a Lione Monstro, tem muito a crescer se jogar. Melhor meia do elenco. Robinho não é meia. Leandro Almeida é horrível. Só pode ter vindo pra fechar a conta daquela negociação do Robinho com o Coritiba. É, só mais um detalhe, né, Zé, o Alione realmente é bom, né, mas o Felipe Gabriel é muito melhor. Infelizmente... Mas tem que parar de se machucar, né, cara? Infelizmente o cara veio bichado e, olha, não vai jogar esse ano, pode esquecer. É mesmo? Ah, não vai, não vai, não vai, não vai, pode esquecer. Eu tinha avisado já, isso aí eu falei, né, falei, bichinho, segura o trânsito, mano. A galera fala que se o Palmeiras fizer um pouquinho mais simples aqui, o Alione do Campinas vai meter muito gol, porque o time tem muita qualidade na frente, Gabriel, Jesus quer fazer muito bonito, diz o Pedro de Londres e o Emerson do Japão pergunta como que está o jogo aqui no nosso... Oito a zero pro Havaí. A gente já colocou aqui três a um pro Havaí. Quando o Felipe Gabriel vai estrear, algum de vocês pode informar como ele está indo nos treinos? Acabou de falar. Então, ele não está nem treinando, ele teve um problema muscular nas costas. A gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente sofre bastante com isso quando dá mau jeito, e é muscular, né? É, não sei com isso. Aí você não consegue nem respirar um pouco, se você vira um pouquinho de lado, assim, dá aquela dor. Ele está com esse problema. Então, é um problema seríssimo com um jogador de futebol. Limita os movimentos. É, exatamente. Não é uma contusão séria, mas é problemática. Por quê? Porque o jogador está toda hora se movimentando, tem que respirar muito rápido e está sofrendo demais. Espero que tenha tomado remédio e já esteja praticamente recuperado. Tá certo. No oferecimento de bar do Beto Caveira, Rua Caraibas, oitenta e cinco, e também em breve torneio de FIFA, aqui na Web Rádio Verdão, vamos às notas dos jogadores. Nota. Nota dos jogadores. Valeu, Claudio. Um grande abraço ao Claudio, que está no Paraná, começando com ele, Fernando Praça. Bom. Bom, e só lembrando, Zé, segue Portuguesa 1, Vila Nova 2. É, já está finalizando lá, né? Já tem mais dez minutos. Vinte e oito minutos, a coisa ficou bem. Vamos embora antes, senão vai sobrar para nós aqui. É. João Pedro. Regular. Aí eu pus Paulo aqui, é João Pedro. Nossa Senhora. Depois eu falo aqui, entende de futebol. Não, é que eu peguei a escalação do cidadão ali e marquei, eu escrevi mesmo em Sinino, já escrevi em vez de Zé Roberto, já pus Zé Mistério. Nossa. Senhor. Acontece. João Pedro. E a idade, fala que é a idade, Claudio. Não, ele não tem esse problema com idade, não. Ele não tem idade, ele carrega séculos. Ah, você que é o ancião aqui. É, sou. Eu e a... É, também. É, ancião. Ah... Leandro Almeida. Não, não, o que que é o João Pedro? Não, regular. Regular, né? Tá bom. Leandro Almeida. Regular. É, até que não foi tão aquele... Regular. Jackson. Regular. Irgídio. Bom. É, gostei. Tiago. Bom, também. Bom, ele deu o lançamento muito bom aí. Bolada nas costas do Romano. Isso. Andrei Giroto. Regular. Regular. Alione. Ótimo. Alione. Ótimo. Muxo. Bom. Muxo. Bom. Bom, 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 bom. Gabriel. Bom. Só precisa parar de ser faminha, né? É, o regular mais... Bom. Alalalalalala. 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 Vamos ouvir ele. O mestre, o gênio. Os jogadores estão lá e estão à disposição para entrar a qualquer momento. Então, eu acho que houve boa técnica, organização. Alguma deficiência de entrosamento foi superada pela organização, pela entrega. E foi uma bela vitória nos dar uma condição nova no campeonato. Só que a comemoração, ela é curta, porque quarta-feira já tem uma outra decisão importante. Agora, tem visto acontecer essa mesmo? Um time alternativo no brasileiro e focar na Copa do Brasil a partir de agora? Na verdade, a gente tem que estudar isso bem. Essa decisão, ela foi tomada em conjunto. É claro que a participação, principalmente, do técnico e comissão. E os jogadores que entraram eram jogadores que estavam ali com o olho brilhando para jogar. Por isso que entraram bem o caso do Mochi, do Alione e outros jogadores. Mas a maioria também já jogou nesse campeonato. Então, não era tanta novidade assim. Apenas um time novo. Mas fica claro aí que a gente tem boas opções para a sequência do campeonato brasileiro e Copa do Brasil. Essas mudanças, né, Marcelo? Os jogadores que não vinham jogando muito, até o Mochi disse Pô, demorou um pouco, mas ele foi um dos melhores em campo. Enfim, o Alione foi muito bem também. O que dá para projetar desses que tiveram chance para quarta-feira? Eles ainda, você vai pensar um pouco ainda, mas algum deles já praticamente, digo, confirmou a vaga para quarta-feira ou não? Ó, estamos ainda saboreando aí um pouquinho essa vitória, né? A vitória no campeonato brasileiro é sempre importante comemorar e valorizar. Porque é difícil, é difícil para todos. Tanto é que nós perdemos em casa e todos perderam também os concorrentes direto. Então, a partir de amanhã, a gente começa a pensar no time de quarta-feira e aí passa pela necessidade de fazer um grande jogo lá, dois confrontos, pela avaliação dos jogadores, mas é importante que a gente saiba que pode contar com qualquer um desses aí e que vai estar um time forte. É isso aí, dá para o troço. É isso aí, daqui a pouco a gente analisa no treinador. Mas ele não quis falar, né? Não, não tem que falar nada. Realmente, ele foi esperto. Vamos saborear uma boa vitória diante do Havaí. Cristaldo! Bom! Bom! Aí, aí saiu o Andrei Giroto, gente, entrou o Amaral e aí todo mundo ficou com medo. É, mas também não deu furada nenhuma. Então, a nota dele é regular mais. Porque eu não vou conseguir dar bom para ele. É, eu também não consigo. Está no sangue, né, Claudio? Não, entendi. Também não consigo. Dudu! Bom! Bom! E o Rafael Marques? Sem nota. Sem nota? Eu achei que ele foi regular. Ele deu até um passo para o Gabriel fazer o gol, Claudio. É mesmo, eu... É, ele deu um passe. Não, mas aquilo que você falou que um cara que tem que armar o jogo fez e, inteligentemente, ele saiu, veio para o meio e deu um passe. Eu achei que ele não entrou tão mal. Ele entrou... Tá bom, Zé, você me convenceu. Tá, regular. Então vai. Também vou. Você me convenceu, vai. Não, e outra coisa. Mas fala perto do microfone. Outra coisa. O passe que ele deu, eu não ouviu ainda aqui no seu... Fala a boca, no ramo. Não, dá... Como vocês vão encher o saco de outro... Coloca o fone, porra! Não, não quero. Já está doendo a minha cabeça. Eu estou com dor de cabeça. Eu vou te dar uma pirocolina no rabiatão. É, dá para uma véia ali na Camila. Posso falar? Só um minuto. Já! Só um minuto! Ei! Ele deu uma assistência para o... Para gol. Foi. Foi o idiota que perdeu o gol. Foi isso, o moleque Jesus que acabou... O idiota? Foi. O animal. E não foi uma vez só que ele perdeu o gol hoje, não. Então... Idiota. Tá certo. Essas foram as notas dos jogadores da Sociedade Esportiva Palmeiras, que venceu o jogo por 3x1 hoje contra o Havaí. E agora, no oferecimento de... Seja sócio da OEB Rádio Verdão e concorra a uma camisa de treino oficial no final da temporada. Vamos à nota do... Nota do técnico. Acabou de falar aqui. Cláudio Ritch, a nota do Marcelo Oliveira. Você gostou dessas poucas palavras que ele falou? Gostei. Ele ficou em cima do muro, para variar um pouco. Mas... Bom... É, mas não, mas foi bom. Eu gostei. Você vê que a cara dele, mesmo com a vitória, não é uma cara de quem está contente. Não é uma cara de quem está feliz. A gente já viu ele em outras vitórias... Tá com o balde apertado, né? É sorrido, descontraído, hoje ele não está. Você vê que ele mesmo falou que a decisão foi tomada em conjunto. Uma decisão que ele tomou por vontade própria. Quer dizer que ele tomou, né? No conjunto, né? Ele tomou, sim. Não tem o que esconder para ninguém. Ele tomou uma sabugada legal. Por isso que ele fez essa mudança no time hoje. Aquilo que a gente estava cobrando da diretoria, de chegar para o cara e falar por que que fulano, ciclano e esse aqui não jogam, aconteceu. Eu ia falar isso. Eu não sabia se falava, se não falava, mas... Não, mas tem que falar, mas tem que falar. Não tem que esconder nada, não. Não, não tem que esconder nada, não. E falou e falou... E tá certo. E demorou para falar. E fizeram certo. Demoraram para fazer isso. Demoraram, mas fizeram certo. E não vem com mimimi, não, fazer biquinho. Um grande abraço aqui para... Emerson Chinizo. Oh, grande Emmys. Chinizanque também. Ah, Chinizanque. Grande abraço a todos vocês. Fernando Constante também tá por aqui. Oh, Fernando. Constantemente, como sempre. Vamos lá, então. No oferecimento de premiado FCV, eu trago para você a nota dele. Nota dos Rios. Marcelo de Lima Henrique apitou o Palmeiras 3 Havaio. Regular. Foi regular. Regular. Não caiu nas tramóias dos jogadores, né? Então, é o seguinte, coloquei... Hoje seria legal, você que tá ouvindo aí, você participar lá do fórum para comentar essas notas, porque como é um elenco novo aí, várias opções novas aí, seria legal você ajudar a gente e comentar. Seria uma injustiça, né? Eu mandei um beijo, um abraço aqui para Francine Zanque, para o Márcio Varagucho, mas ele também tá aqui. Quem? Oba, Nino, Underline... Ah, ele jogou, mas já tá aí. Já tá aqui. Já tá aí. E ele falou, gente, eu joguei contra o Palmeiras, mas eu fiz corpo mole para o Erdogan ganhar. Valeu, cara. Obrigado. Ah, então tá. Então tá lá, ó. Tá lá no fórum as notas. Entra lá, cara. Vai lá. Se você não é cadastrado, faz o cadastro. Entra lá. Só recapitulando, o Fernando Pras ficou com bom, o João Pedro com regular, Jackson, Leandro Almeida regular, Egídio, o Thiago Santos ficaram com bom, o Giroto regular, Amaral regular, Alione ótimo, foi o cara do jogo aí, Rafael Marques ficou com regular, o Jesus ficou com bom, o Mochi bom, 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 Dudo ficou com bom, o Cristal do bom, o técnico também ficou com bom e a arbitragem ficou regular. E já azedou lá de vez? Não, ainda não, né? Tá dois a um ainda, né? Não azedou de vez ainda, né? É. Nossa. Fico imaginando, Guilherme, coitado do seu Ailton, vai ouvir pra cacete, hoje é choradeira. É, meu. Não, saiu tomando dois a zero a portuguesa. Dois a zero. É, quarenta minutos tem que fazer três gols. Não. Grande abraço a Vinícius do Tiama. No oferecimento de... De oferecimento de nada. Na verdade é acesp.org.br barra troféu 2015 barra votacão.asp. Você vai lá, vota na categoria internet, na Web Rádio Verdão, como a melhor Web Rádio de São Paulo, prêmio Ford Acesp 2015. E a gente traz pra você... O que que é que traz mesmo? Ah, a... Nota do jogo. Tá certo. Ô, Ricardo Pugliese, eu não vou fazer o merchan do papo furado do álbum que você fez, tá bom, galera? Não escutem o papo furado do álbum que o Pugliese fez. Escutem sim, tá legal pra caramba. Porque ele é muito chato. É ciúme, viu, Pugliese? Ele afunda, ele afunda o programa, tá bom? Ele não mantém a qualidade do programa. Um abraço pro Nigger. O Nigger que é o cara que seria encoxado no cinema, mas nunca foi encoxado no cinema pelo Ricardo Pugliese. Nota do jogo. Ele fala que... Ele quer ser o Rick Bonadio do MC Nino. Tudo bem. Problema seu. Nota... Ah, o Marcelo tá falando ainda, gente. Ah, tá, mas é exclusiva pra... É exclusiva. Nota do jogo. Jogo nota. Cláudio Ritchie é bom. 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 Nota seis e meio pra sete. É. Bem movimentado, né? Tá certo. Não, Pugliese. Tô falando que é isso. Tô brincando. Mas a galera vai ouvir o papo furado. Inclusive, já ouviram muito papo furado. Me perguntaram por que que eu não fiz. E eu disse que eu tava saco cheio de fazer. E outra coisa. É muito estrela, é muito estrela. Tem palestrizados daqui a pouco, hein? Tá indo do ar, já entra palestrizados pra vocês na Web Rádio Verdão. Tá bom? É legal que o papo furado, ele falou sobre o álbum de figurinha do Palmeiras. Foi lá e deu uma destrinchada. Quem tiver curiosidade e tempo lá, dá uma passadinha lá e escuta. Não é comigo, mas dá pra ouvir. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não faz isso não, coitado. Vamos chegar um dólar antes do Guilherme chegar, senão a gente apanha aqui. É... Alione. 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 Verdade. Os meus aplausos vão para Alione. E as nossas vaias vão para... Eu vou vaiar Ricardo Pugliese. Tá muito chato. Eu tô trabalhando e ele fica escrevendo mensagem. Ele tá meio salecando aí nas mensagens. Hoje vaiar um jogador do Palmeiras que não venha mantendo um ritmo de jogo é difícil, gente. O time ganhou e venceu. Eu vou vaiar. Não sei, não. Eu acho que jogador hoje não vou vaiar, não. Então a minha vaia vai para Wesley. O Wesley? Não, eu aplaudo ele. Fique lá no São Paulo. Não. Onde quer que esse cara esteja eu vou vaiar. Ah, eu vou vaiar o... Eu não vou vaiar ninguém hoje, não. Ah, outra coisa. O meu aplauso também vai para o Rodrigo Dapanini. É Rodrigo, né? O Dapanini. Isso. E a vaia vai para o Ricardo Pugliese. Então eu também tô registrando rapidamente. Muito chato o Pugliese. Você tá ficando mais chato que o Salek, cara. Você tá ficando inconveniente. Desculpa falar, mas... É um desabafo. Aí tá... Jaguli ao viver de estar na escuta aqui. Ele falou assim que pensou que o Zé nem ia citar ele no programa. Como assim? Ah, eu não sei. Não, eu falei palestrizados. Ah, então. Palestrizados. Com o Jaguli. A gente tá falando faz tempo, viu, Jaguli. Faz tempo, viu, Jaguli. Escuta aí, mano. Depois você manda uma mensagem aqui no meu WhatsApp, Jaguli, que eu preciso que você grava uma vinhetinha aí pra mim imitando o Lula. Por favor, tá? Nós vamos colocar no ar. Bom, se dando um segmento ao nosso pós-jogo, que há muito tempo a gente não ganha, né? Quer dar um segmento? Vamos lá. Classificação e os próximos jogos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Deixa eu aqui tirar. Putz, aferrou mesmo. Não, ainda não. Não acabou ainda. Tá no segundo tempo lá. Mas tá difícil a coisa lá pra luz, viu? Mas, Série A. Daqui a pouco começa Joinville e Figueirense, que é o único jogo que tem hoje. Amanhã continua rodada com Cruzeiro e Fluminense, Ponte e Curitiba, Atlético Paranaense e Corinthians, São Paulo e Vasco, Flamengo Internacional, Santos e Goiás, Grêmio e Chapecoense, Esporte e Atlético Mineiro. A classificação de um momento, Corinthians 64, Atlético Mineiro 59, Grêmio 55, Palmeiras 48, Fashion G4. Santos é o quinto com 46, também 46, São Paulo, Flamengo 44, Inter e Ponte também 44, Esporte 43, Fluminense 40, Atlético Paranaense 39, Cruzeiro 38, Chapecoense 35, Figueirense 34, Havaí 33. Repita. Havaí 33. Repita. Passou pelo menos. Havaí 33 é o porteiro da zona, na zona, Curitiba com 33. Ah, tem um amigo meu que gosta de conversar com o porteiro da zona. Eu conheço ele, inclusive a pé gelada. Curitiba 33, Goiás 31, Vasco 28, Joinville 27, fecha o Z4. É, é sério. Próximo jogo do Palmeiras, é na quarta-feira, pela Copa do Brasil, contra o Fluminense, lá em Maracanã. E do Brasileirão. E do Brasileirão. É contra o Esporte. Contra o Esporte. Sábado. No Pacembu. Sábado. Não, o Palmeiras joga no Pacembu. Depois eu falo com vocês aí, mas é, no Pacembu. Ah, tá lá, o Palmeiras joga. É, não joga lá por causa do show, né? Isso, isso, isso. Beleza, então. O Palmeiras joga em casa, pelo menos, né? Joga em casa, pelo menos. Pode aí. E esse final de semana, Zé, o Palmeiras, acredito eu que o Santos consiga vencer o seu jogo, que é um jogo fácil, né? Uhum. Mas o São Paulo tem um pouco de dificuldade, porque vai pegar o time do Vasco, embora o time do Vasco também não esteja jogando nada, essas coisas, né? Mas pega no Morumbi, né? É, pois é. Mas sabe como é que é, né? A coisa não anda muito boa por lá também. Então, provavelmente, a gente deva ficar aí na segunda-feira, no FOL, na final. Em sexto lugar, de novo. Em sexto lugar, de novo. Bem feito, porque se ganha da Ponte Preta, hoje terminaria no G4. Se ganha da Ponte Preta, se pelo menos empata com o outro, já pegou esse. Não, mas não falando da Ponte, é em casa, né? Se minha avó tivesse duas rodas, era uma bicicleta. Ah, não começa a falar assim, perdeu pra Ponte, porque é ruim. Outra coisa, se ganha da Ponte Preta, que tinha que ganhar em casa, tava no G4, tava torcendo pra São Paulo. Isso. Vai torcer pra São Paulo, torcer pra São Paulo, torcer pra não sei quem perder, ganha o jogo, né? Ganha da Ponte Preta, a Ponte Preta vai tomar um pau amanhã, aí os caras vão falam, tá vendo? Ganha da Ponte Preta, perdeu, tomou um pau. Ah, se ferrar também, esse Marcelo Oliveira já tá enchendo o saco já, esse caramba. Ó, antes de ir embora, só quero falar uma coisa. Não, não, tem mais dois. Tem mais dois, mas eu quero rapidinho. Zé, agora eu vou conectar na web rádio Lusa só pra ouvir a choradeira dos caras. Não faz isso, seu amor. Não faz isso. Tudo bem que você aumenta a audiência dos caras, é mais um picuzinho lá e tal. Picuzinho? Picuzinho, não sei o que, sobe um botinho, mas, meu... Picuzinho. Ó, quem mandar mensagem no post da web rádio Lusa... Não, 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 não... Não. Toma cuidado. Chamando o Gomão. Não. Não, não. Ele é uma camiseta oficial. Não. Era uma brincadeira. Não, vou fazer uma promoção legal depois do jogo, hein? Esperto lá no Facebook. Se eu fosse dar uma nota ao Marcelo hoje, seria sete, mas ele ficou com menos quatro. Ah, é, os acumulados, né? As últimas rodadas do Logo Nota 3. Bruno de Alagoa. Obrigado, viu? Tá certo. É bem matemático, Bruno. Exatamente. Zé, o fórum é só pra quem é associado da rádio? Sim, Carlos de Tatuí, só pra quem é associado. Se Deus quiser, você vai virar nosso associado. Vamos lá, então, dando seguimento. Tem mais... Destaque do jogo. Destaque do jogo. O Cláudio Víti encontra o Marcelo Oliveira. Fala aí. Alione. Alione também. Também achei o destaque do jogo. Ficou muita bola. Alione é o destaque do jogo, é o jogador, é o destaque da partida aqui na Opinião da Web Rádio Verdão. Certo, produção? Certo, produção? Um pouquinho pra ir embora? Não, não, né? Destaque final. Hoje eu vou dar uma chibatada na manhã de jumento adolescente. Sensacional. O jumento adolescente tá escrevendo aqui, só que eu falei pra ele que é proibido ele escrever, ele tem que falar. Agora ele tem que falar todas. É, ele colocou assim, ó. Hoje eles não merecem chibatada de jumento adolescente. Tá certo. Cláudio, Zé, parabéns e obrigado por mais a transmissão. Agora é esperar a Copa do Brasil, que vai ser difícil. Abraço, vai ser difícil. Abraço, Ricardo de Santos. Cláudio Víti, seu destaque final. Um grande abraço. E tudo de bom. E hoje é só alegria, hein, Claudinho? É, hoje é só alegria. Vamos dormir contentes. E a chibata começou. É, mas antes de dormir, né? Você vai ter que dar uma olhada no clã. Então, o destaque foi pra boa vitória hoje. O time reserva. Posso só dar um recalto? Não como comida japonesa. Tô brincando. Ah, pra falar nisso, eu perguntei no grupo hoje à tarde quem que ia estar por aqui, né? Ninguém respondeu, demoraram quatro horas pra responder. Eu tava sem... O azar de vocês, né? Porque eu ia trazer... A Midori vinha comigo pra fazer o guio azar. Ah, pai. Aí você fala cinco minutos antes do jogo. É, lógico. Eu vou lá e eu vi o ajão em casa. Eu respondi. Eu respondi. Eu respondi. Ah, onde ela vem quarta? Não, quarta não. No outro final de semana a gente vai marcar. Ah, e tá vendo? O final vai ser aqui. É, vai ser aqui, né? Vai, vai. Vai? É, no jogo do Paco. Ah, sim. É, então. Tá. Então tá. Então é isso. Bom, não tem programação ainda do Palmeiras, mas o Palmeiras deve viajar ainda hoje pra São Paulo. Amanhã à tarde... Folga. Tem todo mundo descansando. O time tá cansado, principalmente quem tava no banco, tá cansado, precisa descansar. E aí se reapresentam na segunda-feira de manhã. Boa. E vocês estarão lá, né, Claudinho? Não, porque eu vou dar pra fazer programa. Ah, não, de manhã você não tá. Será que dá pra fazer programa lá agora? Não, dá pra fazer programa lá. Eu não... Na sexta-feira eu ia, né, tava tudo certo, mas à noite mudaram a programação, colocaram o Marcelo Oliveira pra falar às oito e meia da manhã e fecharam o treino. Mas é isso aí, estarei lá. Tá certo. Forte abraço, um ótimo final de semana pra todo mundo e fiquem com Deus. Tá certo. Se você for, me fala o que você falou da portuguesa aqui, não é? Que português? Obrigado, Claudinho Rit. André Neri. É só pra tumultuar. É, meu destaque final vai para a vontade dos jogadores de hoje. Sim. Que ela permaneça até o final, até dezembro, dia 6 de dezembro. Acabou o jogo lá com a da portuguesa. Acabou? Tchau. Então, melô de vez, né? Porra, judiação, mano. E o destaque final vai pra votação. Galera, quem quer o link lá, tá lá no Facebook. Você vai lá, clica no link, vai na categoria internet, vota na assessoria de imprensa, vota nos nossos amigos, no Luan Souza e no Felipe Kruger. E confirme seu voto por e-mail. Lembre de confirmar. Um abraço a todos. Um grande abraço a todos vocês. Em nome de Pizzeria Cezanne, em nome de Panini também. Escuta lá o papo furado. Não, e fiquem com palestrizados agora. É, escutem lá o papo furado, muito legal, com o Ricardo Pugliese destrinchando o álbum de figurinhas da Panini e do Palmeiras. Prêmio ATFCV também. Valeu, valeu, Agnos Esportes. Alô, Betão, Bar do Caveira na Caraibas. E todo mundo que é sócio da Web Rádio Verdão, a melhor Web Rádio do Brasil. Em breve, teremos o resultado já do troféu ACESP 2015, acesp.org.br.troféu2015.votação.asp. Vou ficando por aqui, mas terça-feira eu volto ao vivo no programa Trocando as Bolas a partir das sete e meia da noite. Se Deus quiser, com um convidado muito especial e com a presença de todos vocês. Um grande final de semana, fiquem todos com Deus e tudo de bom. Chega ao fim, mais uma Jornada Esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.